Vai até o dia 11 de outubro a vacinação de cães e gatos da zona rural de Rio Preto. Agentes do centro de zoonoses vão percorrer loteamentos da área rural do município para fazer a imunização. Os moradores devem ficar atentos aos carros de som que estarão passando nos bairros avisando sobre as datas e horários da vacinação. A vacinação contra a raiva em cães e gatos é anual e deve ser feita em animais a partir de três meses de idade. Aqueles que não conseguirem levar os bichos até um posto fixo podem levá-los para receber a vacina durante todo o ano no centro de zoonoses que funciona de segunda a sexta-feira das oito da manhã às cinco da tarde na avenida Projetada 2, número 1721, no bairro residencial Sete Sul.